Vamos lá, rapaziada! Hoje é dia de entrar em campo e comer grama, hein? Os caras riram de nós lá, mas hoje nós vamos rir deles aqui! Os caras fizeram nós de palhaço lá, mas hoje nós vamos fazer eles de palhaço lá! Os caras golearam nós lá, mas hoje nós vamos golear eles aqui! Eles vibralam com a vitória lá, mas hoje a gente vai vibrar! Viva! 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 Não, brother, já foi falar tudo, agora cada um trabalha junto, vamos lá! Não, pera aí, torceu só um pouquinho, rapaziada! Hoje vamos entrar em campo e vamos pensar! A gente deixou as famílias em casa, né, meu? Todo mundo aqui tem filho! Todo mundo aqui vem jogar, entendeu? E a gente... Desculpa a emoção, hein, cara! Mas aqui a gente é uma família, cara! A gente lutou muito pra estar aqui! Então hoje, cara, vamos correr um pelo outro, entendeu? Vamos correr um pelo outro! Vamos dar uma vida aí, cara! Porque a gente merece, meu! A nossa família merece! Os parentes merecem! Todo mundo que gosta da gente merece, cara! Entendeu? É coração! É amor por esse time, cara! Bota a mão aí! Um, dois, três, família! Um, dois, três, família! Vamos lá, cara! Seguinte, rapaziada! Vamos pra cima desse... Eles tão achando que é quem? Entendeu? Desses... A mãe deles é uma baita de uma... Entendeu? É aqui... Entendeu? Entendeu? Vamos lá! Vamos lá! Rapaziada, vamos lá! É hoje! É hoje! Colinho, tu quer tomar cerveja no fim do jogo, cara? Então tu corre em todo esse campo aí, cara! Tu dá vida que tu vai tomar todas as cervejas que tu quiser! Vai tomar todas as cervejas que tu quiser! Beleza, pai? Cara, tu sabe que tu é limitado! Tu sabe que tu não acerta um passe! Mas hoje tu vai acertar esse passe, entendeu, cara? Foco! Foco! Hoje tu vai acertar! Firma esse pé! Fite! Firma o pé! Isso aí, cara! Cara, vamos lá! Vamos lá, cara! Tu sabe que tu tem um passe diferenciado ao contrário desse aqui! Entendeu? É pifar os caras, entendeu? Deixa os caras na cara do fim, entendeu? Tranquilidade! Faça por mim! 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 É só trocar certo, professor! Beleza? É só me tirar do jogo! Entendeu? Vamos lá! Vamos lá! Calma! 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 Rapaziada, é o seguinte... O jeito é ganhar ou ganhar. Mas, cara, vamos entrar em campo, Vamos jogar o nosso futebol! Entendeu? Não entra na onda dos caras! Entendeu? Fez falta... É o juiz que apita! A gente não tem que discutir com o juiz! Entendeu? Vamos respeitar! Do outro lado tem o adversário! Vamos respeitar os caras! Entendeu? Vamos fazer o nosso jogo! Vamos jogar na bola! Beleza? Só eu que converso com o professor! Entendeu? O professor deu falta! Deixa ele apitar os critérios dele! Entendeu? Se os caras começarem a bater! Deixa eles baterem! A gente não bate! A gente só joga a nossa bola! Entendeu? Jogar o futebol com respeito! Que a gente vai conquistar essa vitória aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Então, rapaziada! É o seguinte! Antes de a gente entrar em campo! Eu tenho uma coisa pra vocês! Que é meu! Quero que cada um! Pega um pedaço aí! 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 Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Tá sentindo esse gosto? Come! 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 Mastiga! Come! Come! Aqui ó! Hummm! Bom! Sabe o que que é isso? Hummm! 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 Bom! Isso é o gosto da vitória! Hummm! Entendeu rapaziada? Ó! Esse é o gosto que a gente vai sentir depois que a gente for campeão! Então é o seguinte! É noventa minutos dando a vida! Correndo! Pra depois a gente comemorar uma vida inteira! Entendeu? Ó! Hummm! Esse sabor que a gente tá sentindo! A gente vai sentir a vida inteira! Mas só se a gente ganhar! Esse é o sabor da vitória! Começou a ver os vídeos da Garda agora! Tá louco? Olha! Olha! Tá uma segurada! Olha o sabor da vitória aqui rapaziada! Aqui ó! Hummm! Ó o sabor da vitória! oi rapaziada seguinte hoje a gente vai pra cima oi rapaziada oi rapaziada oi rapaziada borgi ei a 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 Delícia o sabor da vitória.